O XT vai cair aqui perto, tem até um pra cima Sim, é aquele que você solta e ele bate Então ele vai cair aqui, nesse meio aqui Uma coisa que vai cair ali, os brindados não estão ali não Eu não sei o que tá ali? Eu tô ali, eu tô ali. Olha aqui conseguindo. Amém.